MIRONQUERO Lá nos cafetais Clemência eu peço a São Benedito Ao meu corpo ter sofrido Toda a luz dos orixás Chama! Nunca foi forte, sempre foi uma cumba Vem chegando a Academia da Dona Leste É tudo nosso Vai na diga da tua pia Sarava meu pai Me guiar Vai bater cabeça Solta tua fé No meu coração Usa essa paixão Voar Se não cheio de café Sarava meu pai Me guiar Vai bater cabeça Solta tua fé No meu coração Usa essa paixão Voar Se não cheio de café Preto velho Vem baixar nesse terreiro Axé Firmou ponto Mandinheiro Acendo velas pra louvar Agradeço meu senhor Nesse choque Já voar Agora África África Beijo da ancestralidade Sabe a força e coragem Ó África Dos cão Dos cão O aroma mostra o mundo Seu real valor No poder de nobreza O ouro negro Fim da minha flor Mirongueiro Mirongueiro E o sol se escomer Lá nos cafés Vem em seu testação Bem bendito Ao meu povo Tá sofrido Toda luz Nos orixás Mirongueiro E o sol se escomer Lá nos cafés Vem em seu testação Bem bendito Ao meu povo Tá sofrido Toda luz Nos orixás Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vale fumaça Hoje o progresso Me abraça O braço forte Da nação Ao meu Brasil Nos quatro cantos Dessa mãe gentil Arte e cultura Que nos inspirou Quero provar Esse desafio Viva o Viva Viva o Agogô Pra saudar Viva o Agogô Vai guiar A paz do meu povo Que canta de louco Que bate o tambor Sarava meu pai Me guia Viva a minha cabeça Volta a tua pé No meu coração Viva essa paixão No ar Sinta o cheiro e na terra Sarava meu pai Me guia Viva a minha cabeça Volta a tua pé No meu coração Viva o Agogô No meu coração Viva o Agogô No ar Sinta o cheiro e na terra Viva o Agogô No ar Viva o Agogô Viva o Agogô África, peço da ancestralidade, na minha força e coragem Boa África, os cãos, o aroma mostra ao mundo o seu real valor Um duque de nobreta, o ouro negro feito a minha cor Virom Wê, Virom Wê, Virom Wê, viru só se esconder pra os cafézais Tremência, eu peço a salvo e medido, ao meu corpo tão sofrendo, em toda luz dos orixás Virom Wê, Virom Wê, virom Wê, virou só se esconder, lá nos cafézais Tremência, eu peço a salvo e medido, ao meu corpo tão sofrendo, em toda luz dos orixás Lá vem o trem, lá vem o trem, lá vai fumar Hoje o progresso me abraça, o braço forte da nação Auê Brasil, nos quatro contos dessa mãe gentil A arte e cultura que nos inspirou, quero trovar esse sabor Que voa com a mão pra saudar, o axé não mata lá Pai minha, a paz do meu corpo, me canta de novo, me faz de amor Saraba meu pai, me guia A tua cabeça, volta a tua pé, no meu coração, cruza essa paixão No ar, sinta o cheiro e na terra, Saraba meu pai, me guia A tua cabeça, volta a tua pé, no meu coração, cruza essa paixão No ar, sinta o cheiro e na terra, Saraba meu pai, me guia A tua cabeça, volta a tua pé, no meu coração, cruza essa paixão No ar, sinta o cheiro e na terra, Saraba meu pai, me guia É tudo nosso!